Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você não sabe que você não fica só por isso. Você não sabe que você está dando atenção? Aí você está ralho! Você tem que roxer a garotinho, você você vê o perdão ou não vai. Você vê o perdão. Não ensinou a garotinho. Se own não poderávamos, ela será perdão. Vai te dizer que você está morrendo logo. Não, você vê o perdão? E a garotinho aqui você está falando! Olha, o que é que você disse? A minha mãe não me dizia. Isso que você não manda com a paulina. A minha mãe, a gente, ela não manda com a paulina. Strangou com a sua pôlina. Você pode ir lá? Você quer ir lá? Você não pode ir lá? Não, não pode ir lá. Olha aí, ela não manda com a paulina. Você vai lá na minha mãe. Você vai lá, você vai lá, aí você vai lá. Vamos lá. Pan, vem, a gente vai pôr! Você vai pôr! Ele vai pôr! Para que me deixe levar, para que vai sair da Wahrdade. Seini obanamos a saudades do peat. Pães! Já o meu pai... Aí ele é melhorar. Ele é melhorar. Não, mas ele é melhorar. Ele é melhorar a sua vida. Eu não sei porque ele é melhorar a sua vida. Mas eu já o meu pai, ele tem que a sua vida. Você está comendo a sua vida. Ele é melhorar a sua vida. Ele não querendo te ajudar. Ele não querendo te ajudar. E aí, agora você? Você é o que é meu pai? Ei, ele é melhorar. Não há nem nem lá. Não há mais aqui, então há agora. Agora eu faço a minha mão. Nós pensamos que eu хочу falar disso. Eu vou falar disso aqui dele. A qual a chance de agradecer de nós? Agora eu vou falar disso aqui. Oi, vamos lá! Eu vou falar de Deus aqui. Eu vou falar disso aqui, eu não vou falar disso aqui. Eu vou falar de Deus. Você vai falar das duas vezes. Eu acho um bom prazer, não é? Não é verdade! Eu acho um bom prazer. Eu acho um bom prazer. Eu acho um bom prazer. Você vai ir à Angaí? Não é! Você vai me trazer em Angaí! Para você, quem vai estar aqui com ele? Quem vai, bebe? Esse é o que eu vou ser aqui. Você vai montar um bom prazer em Angaí. Muito muito bom para você. Não está escrito aqui! Não está dizendo que não está dentro de casa. Você vai a chegar no próximo. Por que eu estou a encerca, para mim? não é ¨ não será acolhón no Brasil? não é do? não é só que isso você não perdeu não é meu Deus que nada não é não é isso aí? não é isso aqui mesmo? eu não sou eu sou não sou eu sou que eles me falam que eles não estão não é isso aí? Que morrёano da vida por perto dela... Não vai ver se queira ideia! Para isso, dê a gente para ir para o quarto ao sonho aqui... A gente vai aqui porque... Não vai lá então, se vai lá! Bom, eu sou satisfeito da forma como os colis estão chegando, da rapididade, da livração também. É bem organizado. Eu vejo que isso é intacto. Eu acho que há um lugar de felicidade, de todos os que estão envolvendo o transportamento das quatro valises que vêm do Canadá. Muito obrigado. Eu sou a família do Canadá e da Ottawa. A todos os homens, quando eu estou na prensa, eu tenho sempre a minha população e eu tenho sempre empolgada. Eu acho, com certeza, tenho que ter conflitos para mim. Eu tenho que ter uma confiança para os homens. O qual é o namorado nós temos que ser cuidadosos. Ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele é muito importante e que ele esteja. Então, quero agradecer e não é muito importante. Obrigado. O que é isso? Chocolata! É o chômage! As bíbi, vi que se voler. Não se veja com ele. Não consegue com ele. Ele está falando! É isso aí! Você está vendo que a ele querido! Tem o chômage! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá no chômage! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Outro Ah! Isso é assim! Você vai se ficar com isso! Não sei se que você não tem mais é que não é que não é que você vai! Olha lá! Ah! Olha aqui! Olha aqui! Aça! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Ele vai ser assim. Que foi ele está completo? É isso aí. É isso aí? PAPA! 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 Aqui você está. Para que você faça a pampas? Para que você faça em ir para que você faça. O que ele vai virar só ele pê e a são? É bom, é são são. É. O que é agora nós? O que ele vai virar só ele a são? O que ele vai virar? Porque vamos virar só mesmo. É, é. Papai, você não sabe, não deve ir á com o papá. Não desi, não os... Não, não temos. Não os bons pais. Não todos os pais vão virar. Não sou assim. Não dá para o seu tempo. Por favor. Do o que você está? Não dá o tempo, é o que é isso? Você vai fazer isso. Você vai para que semer de novo. Mas eu te conheço aqui e irá para o que é isso, não vai para o que é isso. Mas nós não temos de novo. Nós temos que pedir a gente que não faz isso. Nós não temos de novo. Nós temos de novo. Qual é isso? Mas não tem que ser assim. Você vai fazer isso? Não tem que ser assim. O que é isso? Não é isso? Não tem que ser assim. Você vai me ouvir o meu pai? Você vai me ouvir o meu pai. Você vai me ouvir o meu pai? Eu vou olhar o meu pai. Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir. Vou te ouvir o meu pai. Eu só fiquei me ouvindo. Mas o meu pai, você vai ter deus progêchis. Eu vou te ouvir. Papa! Eu vou te ouvir, que tu sois progêchis. Vamos lá. Eu vou te ouvir, que tu sois progêchis. Eu vou te ouvir o teu pai, meuffi. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Agora, agora, agora! Vou fazer ela agora! Estou aqui! Você vai jogar esse teu corpo! Não, não. Você morre na nossa filha! Você morre na minha filha, senhora! Você não vai fazer isso? Não me diz! Você não faz quem não morra? Você não vai morrer, não vai morrer. Não, não vai morrer. Não vai morrer! Eu quero morrer! Descubre! Descubre! Você não pode morrer, eu também não quero morrer. Papá, vamos lá. insor do meu trabalho, Deus da comida. ете que obrigado a me dar um problema com o que eu tolgo. vocês vão para o que eu peguei. Deus que Deus te abençoe, Deus me abençoe você. Nós vamos fazer uma coisa Billie Score. Deus Yup. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe a todas essas pessoas que não estão aqui. Deus te abençoe. Quem é o meu filho? Eu quero falar com você. Eu? Eu! Eu vou falar com todos vocês. Mas eu não sei, não sei. Mas eu não sei, eu sou muito. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Eu não sei que eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas agora eu vou falar que weave sua saúde hoje em nosso setembro. E aí? Eu fico muito tempo načina. allerdings, na casa, deixa eu te dar uma pouca carne e o representing sur dê doe-se a trouver uma boa feode! Vamos lá! Co visualmente vai типos de negócio! Mestre! Mestre Lágo... Como que era tril saw? Deu mal emor니다! Isso éHzulou! Despenas coisas! Esta minha filha é uma filha para casa, namyn... Asi... Como um degustador, o que é que l'on se chama! Os doutores... Mas não tem burles... Mas não se� cats... Eu estou aqui mesmo... Mas não se sitzen aqui... Dá pra ver você vos fios de trocais... Que isso você quer dizer, meu irmão se chama... Conde-se é um sangue... Não entendi sua filha. Não entendi sua filha... Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau